Deslome, rapaz! Minha postura! Pobre do rei! Curtir eruditamente! Curtir eruditamente! Tá ligado? 100 anos de rock no teatro! Você não aprendeu a se comportar, rapaz! Pobre do rei Faz uma lei Passa seu tempo real Não faz com o homem Vire pensar Quanto não consegue acertar Pobre do rei Não é ninguém Sabe o que é mal e o que é bem Pobre do rei Faz uma lei Sem incomodar Pobre do rei Pobre do rei É igreja É igreja É igreja É igreja Pobre do rei Pobre do rei Pobre do rei Pobre do rei Fazendo lei Faça seu tempo real Pobre do rei 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 Pobre do rei, não tem ninguém, sabe que é mal e não quer ver Pobre do rei, quase a sua lei, passa seu tempo real Bom, a próxima música também foi uma vinheta que o Raul tinha feito Como é que o Coutinho é pedir pra eu botar uma música nela Eu acho que continua atual Chama-se Senhor Imposto de Renda Bota imposto nisso, hein Senhor Imposto de Renda Que renda o Senhor tem imposto Em cada imposto que eu faço O Senhor quer que eu me renda Senhor Imposto de Renda Me rendou o Seu imposto Senhor Imposto de Renda Que renda o Seu imposto Devane glória Senhor Imposto de Renda Que renda o Senhor tem imposto Em cada posto que eu faço O Senhor quer que eu me renda Senhor Imposto de Renda Eu me rendo o Seu imposto Senhor Imposto de Renda Me rendo o Seu imposto Senhor Imposto de Renda Senhor Imposto de Renda Que renda o Seu imposto Em cada posto que eu faço O Senhor quer que eu me renda Senhor Imposto de Renda Eu me rendo o Seu imposto Senhor Imposto de Renda Eu me rendo o Seu imposto Amém Tá aqui pra eles Amém 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 Amém